E aí pessoal, que é o Devim? Estamos de volta com o nosso Detonado de Mário e Luís Superstar Saga. E antes de mais nada, deixe que like e se inscreva no canal. Bom, no vídeo anterior, o Peijão Estelar, o tesouro do reino Peijão, foi roubado por Gargaleia e seu Piel Escudeiro. Agora temos a missão de encontrar no Bosque Ria-Ria, o suco Ria-Ria para ajudar a Rainha Peijão, que está passando maus bocados. E seguiremos imediatamente. Para lá. Saindo. E agora? Mario e Luís. Lady Peijandra ordenou que levassem isso também. Medalha Feijão É um acessório que iremos equipar, e são medalhas. Se usarem elas nas batalhas, a sorte estará com os dois. Experimentem e verão. Mas lembrem-se de equipar-se com elas, senão não adianta. Apertem Select para abrir a maleta agora mesmo. Irá começar um tutorialzinho de cortar isso. Já estão prontos? Tenho muito cuidado. Olha o Luigi. Perdoe-me, Luigi. Mas se quiser uma medalha também, terá que comprá-la. Tudo bem. Levanta, irmão. Bora seguir para o Bosque Ria-Ria. O jogo é muito legal. Bom, é o seguinte. Calça de trabalho, medalha Feijão. Dois acessórios, tipo relíquia. Os pontos de ataque também aumentam. Vocês podem ver os status ali abaixo. Certo. Agora compraremos para o Luigi também. Aqui está a loja. Só os famosos continuam preocupados com a moda em momentos de crise como estes. Não posso baixar os preços da minha boutique. O que desejam fazer? Comprar. Então, é o seguinte. Calça Feijina serve só para o Mario. Percebam que o macacão está todo em vermelho. Aí tem a calça Rua Rua, que está em vermelho e verde. Quer dizer que serve para os dois. E jeans azul. Sendo que é verde, pôr do Luigi. Enfim, percebam os status ali abaixo. Os que sobem, os que descem. Certo. Vocês podem equipar imediatamente por aqui mesmo, na loja. Isso é muito bom, muito prático. Vou comprar jeans azul, que é verde, para o Luigi. Certo. Olha só. Tanto que aumenta na defesa. HP também, em vida ali. Muito bom. E meus status bigode. Reparem que os preços estão de uma forma. O corte ali no preço. E 35% de desconto. Cada item tem sua porcentagem de preço. O meu status de bigode. Entenderam? Tá, é isso. E agora em acessórios, mesma coisa. O 90, a medalha novato. Está por 60. 34% de desconto. Por conta do meu status bigode. Por isso que eu gosto tanto de subir. Este atributo. Lembrança feijina. Por enquanto, é só isso que eu vou querer. Não quero torrar todo o nosso dinheiro, porque teremos que voltar aqui e completamos o que iremos precisar. Sendo que também, lá em Bosque Yaya, nós iremos dropar algumas medalhas. Na volta, faremos melhor. E onde está aquela bandeira, é onde nós teremos que ir. Ou seja, Bosque Yaya. Então, bora. É apenas o início de jogo ainda. Tem muita coisa pela frente. Depois do Bosque, que realmente iremos ficar no jeito. Então, certo inimigo lá. Dropa uma medalha feijão que eu quero. Até melhor que comprar por agora. Veremos. Vês? Estamos bem assim. E este é o caminho. Seremos objetivos. Vamos falar com os guardas. Para proteger o meio ambiente do Bosque Yaya, a entrada está restringida. A partir daqui, então. Mostramos o brauche feijão. Oh, vocês carregam brauche feijão? Isso significa que são convidados especiais do castelo feijão. Tudo bem. Podem entrar no posto. Obrigado. Precisam provar o comissor do sabor do suco Yaya. O que nós queremos? Como eu disse que paria com ignorar todos os inimigos do mapa. Apenas nas Dungeons. Irei enfrentá-los. Assim, deixando os nossos vídeos mais frenéticos. Certo? Ali tem um X com item enterrado. Salvei o nosso progresso. Aqui fala sobre os sucos Yaya Yaya. Como prepará-los. Ou coisa do tipo. Então, nada demais. Só averiguando mesmo. É isso. Mais um ponto ali. Aqui é tipo um laberitinho de adegas de sucos Yaya Yaya. É isso mesmo. Só sigam este trajeto que não terão problemas algum. Vejamos. Por aqui. Subindo. Subindo. Aí, viramos aqui. Fez a volta. Pronto. Achamos. Já agarrei aqui muito, viu? Quando eu estava aprendendo a jogar este jogo aos 10 anos atrás. E ali apareceu um cara engraçado, né? Vamos atrás dele. O que será que ele está tramando? Vamos lá. Mas que azar, colegas. O famoso ladrão raspa tudo. Atacará de novo. Parece ter grana. Vão ver do que sou capaz. E sai. Ei, você novato. Sem chefe. E olhem só quem é, pessoal. Vamos, novato. Prove o seu valor e dê a eles o que merecem. Sem chefe. O que é que ele é barro? Esses chapéus. Esses bigodes. Esses. Dois. Como que conhece eles, novato? Já tinha visto antes? Eu sou bem familiar. E ao menos me dá vontade de... Chega de conversa, novato. Eles também vieram aqui atrás do eletário mostrolat. Será que não percebe? Ah. Não deixarei. Passa. Sou eu, o raspa tudo ladrão mais astuto do mundo. Obterei o mostrolat. Vamos, novato. Monstrolat. Batalha. Tom, amigo. Essa musiquinha é muito legal também. Vai levar um especial no meio da cara. Genial. Deixe o chefe raspar tudo em paz. Opa. Pause. Está sendo controlado. Pessoal, reparem na sombra das marretinhas. Certo? Assim vocês conseguirão revidar com sucesso. Para mim é mamão com açúcar. Como eu disse também, eu sempre faço a jogatina antes. Reparem nas sombras. Esse cara aqui é um bostinho mesmo. Mas o especial, ele cai. Isso. Aguentou? Pronto. Defendi. É muito lento, cara. Não tem como errar isso não. Agora vai. Oh. Tome. Tome. Agora o Bowser. Evil Bowser. Genial. Muito legal. Reparem nas sombras. Ok? Não se esqueçam disso. Assim vão conseguir se dependerem. Tome. Vamos lá. Sem dó de usar especiais avançados. Mais um. Ele cai? Isso. É tranquilo demais, cara. Não tem como fazer feio não. Um pouquinho de treino. Já era. Ainda não? Mais um. Pulo giratório do Super Mario. Bowser está resistindo, caras. Não sei porquê. Mas quando o inferno existe os jeitos, me dá um nó no estômago. Você está lembrando? Ah. Saiu alguma coisa. Só um fogo pela boca. Só isso. Fala, Luigi. Mostra do que você é capaz. Nossa. Ele tem HP. Agora vai. É possível. Isso. Rapaz. Que bom. Você aguentou. E. Já podemos como melo melhora. Subimos de nível. Vejamos. Digote. O que você está tendo? É quatro. Show. É. Ó. É. Novato. O que faz aí? Espero que não se esqueça de quem o salvou quando estava perdido e defesa na montanha. Me perdoe. Deixemos isso pra lá. O importante é conseguir o Monstrolate. Vamos sair daqui e seguir adiante. Untou no porco. Fugiu no capinato. Aqui, ó. Tem ele também. Alguns estão camuflados. Aqui. Tem dois senhores. Dois velhos. Oh. Salvo. Sou um olhadel. Amo. Dono da teca. Eu sou o irmão dele. Etiquetinho. Dois estranhos nos trancaram neste barril. Foram vocês. Que nos tiraram. Bom. O que aconteceu é que os sujeitos que nos atacaram buscavam um Monstrolate. Monstro que habita nas brasileiras do nosso bosque. Vocês também desejam encontrar o Monstrolate? Mas será que existe mesmo no inventário Monstro? Suculeto? Ninguém jamais viu ele. O que acha? Etiquetinho. Ao final do bosque, iaia, é um santuário impenetrável. É muito difícil chegar lá. Oh. O que diz? Vocês derrotaram os inimigos? Vocês irão partir as rochas com marquedos para abrir caminho? Já se impreito que poderão chegar nas profundezas do mosc. Etiquetinho. Esses martelos não lembram algo? É verdade. Ainda há pouco que me toquei. Só um instante. E saem. E vamos atrás deles. Mas antes... Tem moedas aqui, ó. As coisas chatinhas. O meu controle não está aquelas coisas. Tem que apertar forte. Também que eu tenho reserva aqui. Acho que está funcionando. Enfim. Vamos lá. E aqui estão eles. Acabamos de decidir que em agradecimento por salvar, nos ensinaremos duas técnicas de martelo. Há duas técnicas secretas que pertencem ao legado desta década. Se conseguirem dominar-mas, poderão enfrentar os dois perigos. Temos que desejam aprender as técnicas de martelo. Não adianta dizer não, então é sim. Vou pular o tutorial. Usem esses dois golpes e peguem as duas taças de suma. As taças são conhecidas como o grau no reino feijão. Vocês que conseguiram aprender as técnicas secretas de martelo são dignos daquele tesouro valioso. Muito bem, caminheiros. Vamos atrás das duas taças. Então, pessoal, é o seguinte. Nada demais. Trocou o comando. Amassou. O Mario deu uma tampinha. Faz uma retada e ele volta ao normal. Trocamos de lugar. Agora é o Mario. O Luigi, ele pode andar pelo chão. Vai voltar, fecha o botão de pulo. Simples assim. Sem mistério. Como é que eles pegam as duas taças da sala do lado direito? É isso. Então vamos lá conseguir as duas taças. E também colocar em prática os nossos conhecimentos. O que eles explicaram nos tutoriais. Cinco minutos para aprender uma coisa simples desse jeito. E agora podemos desenterrar os feijões. Feijões? Hihi! Mas o feijão é muito bom para fazer drinks, café e estelar para subir os nossos statuses. Atributos. De força. Salinha do ratão. Cuidado com a cabeça. A entrada é muito pequena. Placas de metal. Essas placas são tão duras que nada pode atravessá-las. Ok. É o seguinte. Eu amassar o Mario. Ele ficará pequeno. E aqui podemos conseguir a taça coral. O Guil é ofuscante. Agora é a vez de Luigi. Trocamos de lugar. Agora o Mario amassa o Luigi. Ele pode passar por baixo. Se esgueirando pelo chão. E assim temos acesso a essa sala. Marreta abrirá o portão. Temos que chegar perto do Mario porque nenhum faz uma coisa sem o outro. Pronto. Agora sim. Podemos pular. E conseguir a outra taça verde. Entenderam como funciona? Tranquilo. Quem irá constar os nossos itens raros. Caneca coral e caneca verde. Beleza. Feito isso. Vamos voltar aos velhotes. Não golpei nada nas paredes. Sai pra lá querendo me trolar. Vamos falar com ele novamente. Oh vocês conseguiram. São as taças coral e verde. Vamos lá. Não temos mais nada a ensinar. Aprenderam as nossas técnicas de martelo com o louvor. Abririfico, cavalheiros. Adentrem no bosque. Procurem o ledado. Vamos pra lá. Beleza. Deixa eu coletar os itens aqui enterrados. Dei um aqui no cantinho. A maçã ruide. Pulou de... Botão de pulo. Pulou de botão. Troquei as bolas aqui. Tem mais um... Aqui. Ops. Vai. Tem que ser no ponto certo também, né? Trêmio chato. Tem mais lá fora. Bom. Pegado de uma vez. Porque... Não sei se na volta... Eu retornarei por aqui. Por via das dúvidas... Vou coletá-los. Rapidinho, tá bem? Isso. Isso feijão riria é bom, hein? Aqui tem um logo na entrada, ó. Percebam bem, viu? Que as cores podem enganar. Olha só que beleza. Tem mais. Tem mais dois por aqui, se não me engano. Aqui. Vem no cantinho ali, ó. Bem difícil de enxergar mesmo. Ok. Tem mais um logo aqui à frente. Ignore os inimigos de mapa. Beleza. Enquanto é só isso. Não esqueci de nada. Já voltamos aqui no ponto de salvamento. Vamos para o bosque. Ya, ya. Agora sim, hein? Começar a batalhar. E também... Mostrarei os ataques combinados com as marretas de Mario & Luigi. E os seus especiais. Ó. Bomba Luigi. Vou mostrar aqui no modo 1, que é mais lento. Que tem câmera lenta e mostra os botões com calma. Olha só que show. Muito bom. Não podemos pular nesses inimigos, porque eles têm espinhos. Levamos dano. Tudo lido agora. Ataque bala. Pera. Ó. Isso. Legal, né? Agora, o modo 2 é que não tem câmera lenta. E o modo 3 é o modo hardcore, que é o que temos que fazer para desbloquear os ataques especiais avançados. Beleza? Você já sabe como funciona, a mesma coisa dos saltos. Porém, com a marreta agora. Certo. Agora vou querer vida. HP. 4 pontos. Show. Vamos seguir. Isso. Eles também ficam atordoados. Olha só que legal. É. Esses gobas brilhando aí. Eles sempre dropam uma medalha que eu quero. Medalha Lima. Que vai nos conceder a habilidade de pular com esses inimigos que têm espinhos. Tipo esse ouriço aí. Certo. É que eu falei que droparíamos. Quero dropar duas. Uma para o Mario e outra para o Luigi. Óbvio. E você fazendo isso no modo 3, que é o mais rápido, você desbloqueia os especiais avançados. Umas 15 a 18 vezes, se não me engano. Ou menos ou mais um pouco. Não tem o dígito certo aqui em mente. Isso. Tanto para Mario, tanto para Luigi. E aqui, farmamos bastante. Geirinho. Ó, medalha Lima. Salte e dobre o dano se estiverem espetos. Exatamente. Vou equipar logo no Mario aqui. No Luigi. Vou dropar logo. Daqui a pouquinho. E equipo nele também. Acertei em cheio. Ficam atordoados por dois turnos. Muito bom. Olha só a nossa habilidade. E bata ele é ganho. Aqui tem um bloco com cogumelo. Vamos usar o pulo giratório. Para este campo aqui. Isso. Tem um feijão. Hihi. Aqui. Vamos. Espera. Espera. Vem cá. Vem cá. Isso. Abrimos caminho. Ali tem um cano, pessoal. Vou mostrar a vocês. Também tinha um cano desses lá no reino cogumelo. Porém, eu passei batido. Fazerei em off no próximo vídeo. Vou abrir o cano porque talvez voltaremos por ele. É tipo um teleporte entre os locais. Certo? Vocês entenderam, né? Então. Aí quando eu abrir lá no reino feijão, eu mostro também porque teremos que voltar lá. Então está tranquilo. Desculpa aí essa falha. Infelizmente eu esqueci. O que acontece, né? Estou fazendo três RPGs detonados. Uma coisa ou outra passa desdecebido aí. Normal, né? Mas a qualidade de nossos vídeos detonados não podemos negar que é muito boa. Concordo comigo, meus consagrados. E aqui mais box com itens de tartarugão. Pode fazer o que quiser. Não conseguirão me tirar daqui. Bem, é o que eu acho. Tá bem. Vocês lembram o que encontramos numa tartaruga dessas lá. Nas montanhas. Ruá, ruá. E aqui mais uma. O bosque. Iá, ia. Bom, um novo puzzle aqui, né? Já sabem como fazer. Tranquilo demais. Isso. Dois xaropes. Show. E mais uns aqui é especial. Quero evoluir logo para os seus especiais avançados. Beleza. Abrimos ali caminho. Uma tentativa normal com outra patelada na cabeça. Modo legal, né? E aqui mais um puzzle. É cheio de puzzle esse jogo, cara. Faz nada assim de... Oh, que enigma é esse. Bem tranquilo. Tá. As placas aqui avisam o que devemos fazer. Informações gratuitas. Massamos do lead aqui, ó. Entrou dentro do baúzinho com o botão de pulo. Não aperta de novo, senão você quebra o baú. Jogou foguinho. Voltou naquela máscara ali na parede. Aquela cara ali. E o rosto. E se quiser dizer tudo. E aqui podemos quebrar o baú com pulo. Baú não. Barril. Com pulo de Luigi. Que nem eu disse. RPGs 3 que estou mandando no canal. Confundo o barril com o baú. Baú com o barril. Por aí vai. Inimigo novo. Isso. Passou batido. Esse não. Legal demais, né? Bomba Luigi. Tota, 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 tota. E é um especial mais legal com o outro. Pou, pou. Genial. Já fomos dois xaropes. Muito bom. Agora eu vou querer o quê, hein? Deixa eu ver na minha listinha. Também. É. Não foi quatro pontos, mas foi três. Tá bom. Toda vez que dá certo perfeitamente. Abrimos caminho aqui. Mais blocos com itens. O cachorro começou a latir aqui. Se sai de fundo, ignorem. Cogumelo filtro. Cogumelo. E aqui. Ai, ai. Eu odeio esses blocos. Sim. Tá bem. Eu tenho que me concentrar, pessoal. Porque... Chato. Mais feijões enterrados. É bem discreto, né? Bem camuflado mesmo no solo. Gramadinho ali. Dá pra enxergar. Aqui no canto, ó. Vem. E Mario subiu de nível. Eu vou querer o quê? Pera aí. Também. Também. Isso. Top. Joia. Calma. Isso aqui é tipo o mapa do bosque, ó. É o mapa do bosque. Vamos consultá-lo. Tá. Não vamos precisar para nada. Deixa eu abrir caminho aqui. Isso. Aqui, por enquanto, não. Aliás, voltaremos por aqui. Daqui a pouquinho. Não neste vídeo, porque eu já quero finalizar. Deixa eu só passar por esta parte aqui. Estamos com 25 minutos de vídeo. E que essas placas nos orientam. Caso tenhamos algumas dúvidas. Enfim. Inimigo novo. É, né? Achou que ia me pegar. Então, vim nesses caras rápido. Irá levar uma sequência. Pronto. Pronto. Fazer um xarope aqui. Porque eu ainda não desbloqueei o modo avançado. Isso. Subimos aqui. Beleza. Teremos que descer com esse barril. Aqui para baixo. Você vai clicar o comando. Até aparecer a figura do barril. Mais a setinha. Indicará que você pode pular em cima do barril. Também para voltar a mesma coisa. Chato, né? Mas é assim que funciona. Então é isso. Próxima sala aqui tem o ponto de salvamento. Beleza, pessoal. Jogo salvo. Já fizemos um pouco mais da metade do que iremos feito aqui em Boss e Arria. E o suco será conteúdo para o próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like para fazer seu canal. Agradecer mais. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Falou. E o último. E o último.